O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março. Uma exposição fotográfica marcou a data no Iguatemi, Rio Preto, e para abrir a mostra, um coquetel e bate-papo. Nesta edição do programa, você vai conhecer algumas dessas mulheres que enfeitaram o corredor do Iguatemi com beleza e inteligência. No comando dos microfones hoje, os repórteres Arthur Ávila e Jonas Garcia. Fiquem conosco, o programa está imbatível. Eu aqui de volta no Malu Visita, hoje apreciando aqui, andando no meio do seu evento, aqui a exposição e o coquetel para mulheres, e eu estou aqui com a Lena. Foi a primeira que eu encontrei aqui, não teve como não encontrar. Brincadeiras à parte, ela é uma das homenageadas, e ela é uma profissional da educação. Uma coisa que a gente, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa, e esse país precisa. Especialmente, acho que certamente a maior carência do nosso país é educação. Quantos anos faz que você está na área? Este ano, em novembro deste ano, vai fazer 25 anos. E 2018, mais precisamente, em março, o CNA Rio Preto faz os seus 25 anos, foi o Jubileu de Prata, vão comemorar bastante essa conquista. Agora você imagina, mulher e do CNA. Então, está explicado. Obrigado pela participação. Eu não tenho homenagem. Joyce, mulher empresária do ramo de combustíveis. Explica isso. Isso mesmo. Foi uma novidade para mim, assumir tão rapidamente esse cargo que era do meu pai, que falecido há dois anos. E assumir um papel de um homem no mercado de trabalho como esse, é excepcionalmente maravilhoso. Como que você dá conta de comandar a rede de postos, e ainda manter esse visual bonito? Eu tenho certeza que deve ter uma família para se dedicar. Olha, com certeza. É muito difícil, é suado, é corrido. Ninguém sabe quantas ansiedades e preocupações que a gente passa no dia a dia. Mas é maravilhoso você poder ser tudo isso, e ainda se manter bela, com penteado maravilhoso, com cabelo maravilhoso. Acho que mulher é isso. Mulher é batalhadora, mulher tem que se noar mesmo, e mesmo assim ser bonita e primorosa. Malu, e agora eu estou aqui com a Luciana, que vocês sabem, tem uma importância imensa aqui em Rio Preto. Como é que é poder, como ser mulher, estar com todos esses cargos, poder fazer tudo isso? É uma conquista diária, né? Na verdade, a gente vem de um papel secundário, e fomos assumindo aos poucos um papel primário mesmo. A gente foi conquistando aos poucos, galgando vários degraus, até chegar onde nós estamos. Mas ainda falta muito, né? Porque em termos de salário, a gente ainda tem muito a conquistar. Como você se vê daqui no futuro, por exemplo? Olha, no futuro eu me vejo mais bem sucedida, e conseguindo equilibrar, assim, melhor ainda a minha vida. Como nós temos uma função multitarefas, nós continuamos no papel de mães, assumimos também a nossa casa, a administração da casa. Muitas vezes respondemos até pela renda da família, em grande parte, né? Às vezes até somos a única renda. Então tem vários casos para ser discutidos. Mas a gente também tem que ter o tempo para procurar o trabalho, para nos desenvolvermos na nossa profissão, e principalmente para investirmos em capacitação. Isso é muito importante. Primeiro, é um prazer ter sido convidada pela Malu, para ser homenageada. E a mulher, hoje em dia, no mercado de trabalho, nas formas de empreendimento, de empreendedorismo, a mulher está com uma voz ativa muito importante. E esses eventos fortalecem mais a imagem, a percepção do mercado sobre a mulher, a percepção do empoderamento feminino. E é um prazer, uma noite agradável, com um bate-papo agradável, bem ilustrativo do que a mulher, hoje, representa na sociedade. Eu acho que é acreditar. Eu acho que a gente conversou muito isso no bate-papo que a gente teve inicialmente ali, a questão da diferença de propósitos, né? Eu acho que a mulher que tem o propósito de cuidar do lar, ir para o mercado de trabalho, ela consegue abraçar tudo isso. Basta ela acreditar, ter a persistência, porque realmente não é fácil. Eu acho que é mais uma cobrança interna dela do que da sociedade. Porque a gente tenta ser a boa mãe, a boa esposa, a boa filha, a boa amiga. Falei agora o mercado de trabalho. E eu falo, a gente consegue ser tudo isso sim. Basta ir para o mercado de trabalho e fazer o que ama, não tem erro. A nossa próxima homenageada, ela está na rede, ela está em todos os lugares, ela também está aqui na exposição. Quem estiver passando pelo corredor, não vai ter como não ver. Duas estrelas. Significa alguma coisa essas estrelas para você? Ah, significa sim, né? Eu acho que o empoderamento feminino traz aí uma estrela, um glamour, principalmente por causa das redes sociais, né? Que a gente fica aí sentindo realmente estrela nesse mundo. Se você está se perguntando se é a Ana Paula Castilha, é ela sim. E ela é uma das nossas homenageadas, que vai contar para a gente como que é ser mulher e ter tempo de administrar todas essas redes. Como que é? Olha, eu sou multimulher, porque eu sou mãe, eu sou empresária, eu cuido de tudo, eu sou professora. E eu tenho meu canal do YouTube, que é o meu xodó, que é um canal de viagens, que assim, eu cuido com todo carinho, então faço viagens também, cuido do maridão, assim, multimulher realmente. E como no mundo de hoje, né, a gente dá conta, dá conta. Eu vejo que a mulher, ela cresceu muito, né, no mercado profissional. Ela é uma mulher hoje, toda a maioria das mulheres guerreiras, né? E eu acho que essa era tecnológica fez com que a mulher se dedicasse mais num todo. Não só aquela mulher que ficava em casa cuidando dos filhos. teve muitas mudanças sociais. Então a gente vê que a mulher, ela, além dela ser mulher, esposa, mãe, ela é muitas vezes uma grande profissional. A homenageada de agora, ela é um prato cheio. Verdade. De verdade. De verdade, um prato cheio. Eu estou aqui com a Ángeles, ou como dizem por aqui, Ângeles, né? A Ángeles, ela é a chefe responsável, né, pelo Dom Leão. Ela que comanda lá, aquela culinária que eu tenho certeza que você já conhece. E que se não conhece, vai conhecer um pouquinho melhor agora. Eu estou na frente do Dom Leão, restaurante espanhol, especializado em frutos do mar. E assim, com maior sucesso. Mulherada, vem para o restaurante. Então, além da paella, qual que é a outra especialidade? Porque o pessoal está começando a conhecer a culinária europeia, né? E aí fala, ah, espanhol, paella. Mas, ah, não gosto. Tem outra coisa? Temos. A gente hoje tem lagosta, bacalhau. Eu tenho quatro tipos de bacalhau. E para quem não come frutos do mar, eu tenho dois tipos de carne. Mas a especialidade é frutos do mar. Gente, agora eu estou aqui com a Deise, que vai falar para mim um pouco da importância de participar de um tipo de evento, falando sobre mulher em pleno 2018. Como que é isso? É muito importante, porque a gente ainda está tendo que lutar muito por espaço, né? A gente vive em uma sociedade patriarcal, com esse ranço de colocar a mulher sempre atrás, nunca ao lado, nunca junto. Então, a gente tem que ser protagonista da nossa história mesmo, né? Conquista diária, uma luta diária. E é muito importante o evento para lembrar a mulher, o homem, todas as pessoas, que a gente precisa lutar junto, para que a mulher tenha mais espaço, seja mais importante na sociedade, né? É um elemento transformador na sociedade. A homenageada da vez, ela é uma mulher, dá uma olhada aqui, ó. Abençoada, agradecida. Está à frente da Pupi Boom, que é mais do que uma linha pet, né? É. São, a gente tem a patente, né? E são camas, colchonetes terapêuticos, inovador, que traz qualidade de vida para os animais de estimação, cachorro, gato. E a gente está por todo o Brasil, exportando Suíça, Irlanda, é uma empresa que começou na garagem da minha casa. E tudo isso eu devo a Deus, né? Ao trabalho de... Ao trabalho sério, né? Que a gente, tudo que a gente se dedica com amor, e a Deus, que sem Ele a gente não faz nada. Essa mulher, ela é especialista em sobrancelha. Eu quero entender, qual que é a especialidade de focar numa sobrancelha? Taliane Dias. Olá, boa noite. Então, a sobrancelha em si, ela é uma moldura do rosto. Só que a sobrancelha também é muito mais que isso. A sobrancelha, ela faz com que a pessoa tenha uma expressão do que ela tem dentro dela. Então, traz uma renovação para a mulher e faz toda a diferença quando está muito bem feita. E ela também está preocupada em trabalhar com outras mulheres. Então, é o Dia Internacional da Mulher por completo. Com certeza. A mulher, hoje em dia, é o foco da sociedade, é o que faz a mudança na humanidade ali, faz todo um diferencial. E as sobrancelhas, através das minhas mãozinhas ali, vem para poder ajudar essas mulheres a se encontrarem, através das sobrancelhas. Malu, e agora eu estou com essa moça importantíssima, que é a Rejane. Rejane, qual que é a importância de estar participando de um evento para a mulher dentro do shopping, falando de mulher? Eu acho que é um marco, né? Cada vez mais vem se percebendo que a mulher tem um papel fundamental na sociedade, no trabalho, fundamental para alavancar e para a gente ter um olhar feminino também nos negócios, no comércio. Enfim, a mulher hoje, além de ter o seu espaço já garantido dentro de casa, ela vem conquistando cada vez mais o futuro, que eu digo, que é o mercado de trabalho também. E eu vejo que um dos grandes desafios da mulher é conciliar casa e trabalho, né? A maioria das minhas clientes hoje lida com isso e busca sempre o maior equilíbrio possível entre esses dois lados, esses dois pilares, né? Que são super importantes na vida da maioria das mulheres, né? A homenageada de agora, ela, Malu, é uma pessoa muito conhecida já de todo mundo, que é a Rosilei Cossenza, mas eu queria que vocês olhassem a Rosilei, que é fisioterapeuta e comanda aí uma clínica, que a gente vai discutir um pouco agora o que ela oferece, e imaginar uma mulher à frente dos negócios, uma mulher em casa, como que é? Dá conta de tudo isso, Rosilei, boa noite. Boa noite. Boa noite. É focar naquilo que você está fazendo. Acordo de manhã, seis e meia, sete horas, dou as minhas aulinhas de pilates, vou para o hospital, que eu também tenho uma equipe que atende a Santa Casa de Misericórdia, já há 39 anos. Volto para casa, ajeito almoço, das ordens gerais e mais quatro cachorros, esqueci. E o pilates, ele não é só de mulher, ele é de homem. Não, o pilates para todas as idades, ambos os sexos. Gente, agora eu estou aqui com a Astéria. Astéria, com que importância de estar trabalhando fora de casa, hoje em dia, em 2018, e participar de um evento falando sobre mulher, como é que é tudo isso? Olha, isso para mim é muito importante, porque a mulher está revolucionando o mundo, entendeu? Nós estamos trabalhando, trabalhando no lar, trabalhando fora do lar, e dando a nossa contribuição em todas as áreas profissionais. Agora, a pergunta que não quer calar. A mulher é melhor que o homem? Ela faz mais coisas que o homem? Ela consegue ser mais forte que o homem? Eu acredito que sim. A mulher é mais forte que o homem, mais sensível que o homem, e consegue, assim, ela tem um certo toque feminino, e consegue, como é que se diz, envolver, entendeu? A todos. Eu estou aqui com mais uma homenageada, que é a Doris Bruder. A Doris, na foto você vê ela aqui com um cachorro, e não é à toa. Ela é veterinária há muitos anos, há quanto tempo? Na verdade, 39. 39. E? Cheguei em Rio Preto em 79, então eu sou, eu posso me orgulhar disso, eu sou a primeira veterinária de Rio Preto. Olha só, menino, na semana da mulher, né, então está valendo. E durante a carreira dela, ela fez especialização em oncologia, essa é a sua especialidade, né? E você tem um procedimento para o animal, que ele acaba desenvolvendo o câncer, que é, ele é único? Como que funciona? É, hoje eu diria que o câncer não é uma sentença de morte para o animal. Como na época que eu estudei, me formei, o câncer era uma sentença de morte. Hoje nós temos várias coisas dentro da oncologia que propiciam o tratamento do animal. Então a gente está realmente tratando os animais que antes não tinham essa possibilidade. Malu, agora eu estou aqui com essa coisa fofa, essa querida, que é a Alice. Alice, como você vê a evolução da mulher? A mulher conseguiu evoluir com o passar dos anos? Olha, e muito, viu? Eu, como sou já uma aposentada, eu tive oportunidade de sentir essa evolução, primeiro através dos alunos, que a gente conhecia quando adolescentes, depois adultos, inclusive eu tenho vários alunos que hoje são profissionais de sucesso. E após a aposentadoria, eu passei a me dedicar ao trabalho artesanal na Capac. Depois da Capac, eu fui para o Rotary. E lá eu pude ver uma gama de mulheres que não só evoluíram com o tempo, mas que dedicaram a sua atividade a ajudar ao próximo, a ser útil, a comunidade, o que é uma coisa muito bonita. Muitas vezes falar de mulher é falar de festa, né? E a nossa homenageada de agora, ela concorda com isso. Leonor de Melo Conte. Plenamente. Sou festeira mesmo. Vou contar um pouco agora de você aqui. A Leonor, ela hoje, ela vive na Geripe, né? Que é uma... Morando na Geripe, atualmente. Uma associação? É uma associação gerontogeriátrica. É um paraíso lá. Tá uma delícia, acorda com o barulho dos cantos, dos passarinhos. É muito bom. Mas durante a vida dela, ela teve diversas coisas, né? Você foi uma mulher empreendedora do ramo dos doces? Foi. Tive uma doceria em São Paulo, lá em Moema. E por 28 anos. Mas também teve um pouco assim no meio da mídia, não foi? Foi. Foi. Eu morei em Peruíbe durante 10 anos. E lá eu tinha um programa. Me acharam que eu servia para ser apresentadora. Eu tive um programa, Leonor Conte Show. Mas foi muito bom. Foi uma época gratificante. Ser mulher para você é... Ser poderosa. Então é isso, você é poderosa. Sou, sou. Eu me julgo assim. Poderosa. Então, feliz dia das mulheres. Poderosa. Obrigada, obrigada. Malu, agora eu estou aqui com a Marcela. Marcela, como é que foi participar do evento, participar da exposição, estar na foto? Como é que é tudo isso? Bom, eu sou suspeita de falar da Malu, né? Sempre estou com ela em todas as ações, todos os eventos que a gente pode estar em parceria com ela. E não podia deixar de estar nesse Dia da Mulher. O evento está lindo. A produção das fotos foi muito legal. Foi uma diversão só. E está aí esse resultado, né? De uma exposição linda. Uma exposição super criativa. Com um evento de lançamento, assim, digno da Malu, né? A homenageada de agora é uma mulher e tanto. Porque além dela ser mulher e ter a beleza, ela passa a beleza para os outros, né? Cleonice Lopes, tudo bem? Tudo bom, querido. Uma boa noite. É um prazer enorme estar aqui com você. Feliz Dia Internacional da Mulher, antes de mais nada. E conta pra gente como que é a rotina dessa mulher que arruma mulheres. É um trabalho, assim, muito gratificante. Porque você mexe com a autoestima, com o ego da mulher. Então você trabalha na melhor parte que existe do ser humano, que é a beleza. Legal. E com que tipo de trabalho, assim, né? Pra gente falar um pouco do seu salão, né? Tem algum atendimento específico pra idade? Qualquer mulher é bem-vinda. Não. Se tiver cabelo, unhas e peles, é no Estúdio M. Porque a gente tem tratamento pra pele, facial, corporal, alongamento de unhas, cabelo, aplique. Temos também pra parte masculina, nós temos a barbearia. Tá vendo? Sobrou um espaço pros homens no Dia Internacional da Mulher. Sim, no Dia Internacional da Mulher, você, homem, que tá assistindo, leva a sua esposa e aproveita e faça barba e cabelo. Carol, Jean Júlio, tudo bem? Tudo jóia, muito prazer em conhecê-lo. Ela é uma das nossas homenageadas e eu quero que ela conte um pouco pra gente como que é ser uma mulher que divide todo o tempo de casa com a profissão, que são três turnos, não é? São três turnos. Eu trabalho dando aula de dança do ventre na minha escola, o gabinete de dança no Monte Líbano. Cuido da casa e organizo tudo e dos meus filhos e da minha família. Eu procurei sempre desenvolver o seguinte, à noite eu já planejo tudo na minha cabeça. E assim, pra fazer dança do ventre, tá em segredo? É todo envolvente, que nem as mulheres ou não? Ah, não tem segredo nem idade. Nem idade? Não, nem idade. O importante é você curtir a arte, aprender os movimentos e se influir na dança, na cultura, que vai surgindo. E assim, pra fazer dança do ventre na minha escola.